Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de State of Decade. Mano, já estamos aí no quarto episódio, estão apoiando demais essa série, estou gostando do feedback de vocês. E hoje estamos com mais um episódio, graças a vocês aí que sempre estão apoiando a gente. Cara, é o seguinte, gostaria de estar falando para vocês que este jogo já está disponível para você estar comprando na Mídia Gamer. Basta você clicar no link da descrição, estamos juntos, é nóis e bora para o vídeo. Cara, é o seguinte, eu já fui fazendo algumas versões, quando tenho paciência, tá ligado? Eu estou aqui, neste local aqui, que é a casa de rancho, onde a gente veio atrás de alguns itens, tá? E temos aqui as nossas bases e tal. A gente precisa, no caso aqui, deixa eu ver aqui, o cara está machucado, infelizmente ele não teve jeito, cara. Vamos ver aqui. A gente precisa de mil e poucas estrelinhas, no caso. Eu falo estrelinha, mas no caso é reputação, né? A reputação alta ali, para a gente estar conseguindo montar outra base. É que este local aqui, eu tomei este rancho aqui para a gente, achei um local bem bacana. Mas agora, neste momento, eu vou dar uma vasculhada, ver o que eu acho aqui para dentro e vou levar de volta para a nossa base. Mas, lembrando que a comida está bem escassa, o pessoal tinha falado para mim, tá, dá para você, caraca, dá para você estar pegando os itens e colocando direto. Deixa eu ver aqui, temos mais comida, temos água. Então, quer dizer, a gente está tranquilo, cara, basicamente a gente está muito tranquilo de itens. No caso, eu estou até marcando, né? Como a gente já tem o nosso armário aqui, dá para mim estar colocando estes itens aqui, ó. Entendeu? Não precisa estar carregando estes itens. Em compensação do carro, né, eu não consigo colocar na dispensa. Nós não temos dispensas aqui, né? Não temos o sistema de dispensa. Ó, tem bala aqui, cara. Então, a gente vai pegar todas as coisas ali do carro e vamos levar só as mochilas para estar completando a nossa base. Lembrando que o jogo está fabuloso. O pessoal tinha falado para mim, metralha, ó, eu vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. Vou colocar só as mochilas aqui. Vocês viram que a gente conseguiu mochilas de itens médicos, conseguimos de bala, conseguimos de comida. E aqui, ó, tem comida, cara, ó. Vocês podem ver, ó. Eu quero só saber como que eu faço para transferir. No caso, no PC é o botão T, né, que o inscrito falou para mim. Agora, aqui no Xbox, eu não sei qual botão que seria, cara. Vamos colocar aqui, ó, mais comida. Temos mais um... Se vocês querem negociar, é só passar aqui. Temos ótimas ofertas. No caso, tem um pessoal aí que está oferecendo itens para a gente estar... Deixa eu ver aqui... Aqui. Ó, temos bala. Vamos vasculhar o outro lugar aqui. Aqui tem alguma coisa? Não, no banheiro não tem nada. Aqui deve ter alguma coisa. Vamos ver se tem. Ah lá, tem mais comida, cara. Tem muito item aqui. Tem muito comida, muito item para a gente estar coletando. Lembrando que a comida pode estragar, dependendo da situação. Então, não é bacana a gente ficar pegando toda a comida. Então, eu vou deixar aquela mochila de comida ali. Vamos ver aqui. E vou colocar de bala. Porque de comida a gente tem duas já. A bala está meio escasso, né? E eu vou levar o nosso personagem para ser curado. Porque ele está doente, cansado. Não está muito legal não, cara. Deixa eu ver aqui. Deixar essas balas aqui. Ó, temos bala aqui. Eu vou colocar isso aqui. Essa granada. Essas peças também vou colocar. Essa bala aqui também vou colocar. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente estar recuperando o nosso life. Peguei aqui um medicamento. E também vou pegar aqui para restaurar. Bom, infelizmente não vai restaurar tanta coisa. Mas vamos lá. Vamos voltar para a base? Mano, zumbi chato, cara. Pronto. Mais um. Opa. Ficou alguma coisa aqui, cara. Ah, ficou aquele bagulho lá. Ó, tem mais lugar para mim estar explorando. Não vou explorar não, cara. Vou voltar para a base. Vamos levar os nossos suprimentos para lá. E depois a gente vai fazer uma missãozinha aí. Para estar ajeitando o nosso lado, cara. Caraca, velho. Dá uma olhada no vidro do carro. O jeito que ficou. O estado que ficou o vidro do carro. Gasolina a gente tem. Por enquanto está tudo tranquilo. Temos um riacho ali para estar pescando, né? Pegando alguns peixes. E vamos embora desse lugar aqui. Avistei um aberrante. No caso, é aquele que chama os amiguinhos para vir trocar ideia com nós, cara. Tchau. A gente não pode ficar marcando muito, galera. Porque independente da situação, temos muito que vasculhar aqui, cara. Temos um carro parado ali. Que depois a gente vai estar pegando esse carro para a gente. Para outra base. Olha lá. O cara nosso precisa dormir. Mas conseguimos os itens que a gente precisava, cara. Tem mais um carro parado ali. Só que esse carro não funciona. Um localzinho bom para fazer base vai ser isso aqui, cara. Entendeu? Só que por enquanto... Ah, mano. Pera de brincadeira. Olha. Olha só que zumbi chato. Cara, você está de brincadeira que você vai ficar aí, mulherzinha? Fica. Dá. Sai. Daqui. Filha da mãe. Você está sem vigor. Vamos embora. Isso. Bata nele aí, batata. Porque eu estou sem vigor, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vou voltar para a nossa base, cara. Infelizmente, os zumbis aqui tem bastante. Não adianta eu pegar e ficar tentando matar eles. Porque a gente só vai chamar atenção. Tem um sistema de banheiro ali. Cara, deixa eu ver se eu estou indo certo, né, mano? Estou. Estou indo certo. Agora é só virar para cá, cara. O que a mulher está fazendo, cara? Com a porta aberta? Não entendi. Abre a porta agora, ó. Não, lá. A hora que é para abrir a porta, ela não abre. A gente está bem longe da base, cara. Estamos basicamente aí um... Quase um meio mapa. De base. Longe da base, cara. Menos o material. Mais notícias. Acho que nossos últimos reparos não foram muito bons. Mas já está tudo resolvido agora. Cara, o que está acontecendo? Vai, mata. Não mata, cara. Vai lá. Tu tem que matar a batata. Tem que ajudar a gente. Cara, eu acho que eu estou indo para outro lugar, mano. É isso mesmo, cara? Não, estou indo certinho. Show de bola, cara. Isso aí eu vou atropelar. Tchau. Depois a gente tem que conseguir kit para consertar o carro. Porque o carro também já está bem baqueado. A gente precisa muito... Esse carro aqui anda mais rápido que os outros, cara. Os últimos carros que eu peguei aqui não foi muito legal não, cara. Basicamente, o carro... Ele teve... O último carro que eu peguei foi aquele furgão lá. Só foi para... Para ter alguém ali, cara. Tem uns zumbis correndo para lá e para cá. Nós tomamos alguns lugares. Eu deveria ter guardado pontos para estar colocando aí para a gente estar ajeitando. Mas não teve como. Eu vou ter que atropelar esse cara aqui. Esse gordão. Toma. Eu sei que você está cansado, cara. Mas... Tu vai conseguir, cara. Vamos ver se dá para transferir. Transferir para a base, cara. RT. No caso, é o botão RT aqui que vocês estão vendo. Não sei se dá para ver. Transferir para a base. Boa, cara. Mochilas a bordo, cara. Conseguimos aí vários itens. Caraca, velho. Estamos... Estamos bombando agora. Estamos cheios. Não precisamos de mais nada, eu acho, né? Vai ter que precisar de espaço, cara. Então, para isso, nós vamos fazer algumas missões agora, né? Eu vou mudar de personagem. Mudar aqui. Nossa, mano. Está todo mundo lascado, cara. A batata... Eita, velho. Esse cara também está lascado. Esse cara precisa dormir. Só precisa... Só temos o Aiden, cara. Vamos tomar o... Vamos... Então, hoje, nós estamos com o Aiden. Vamos ver as missões disponíveis. Aqui tem um lugarzinho... Não. Vamos ver aqui. Cadê? Eu tinha tomado um lugar para itens, cara. Deixa eu ver o que dá para a gente melhorar aqui. Temos... Temos posto avançado de comida, posto avançado de materiais e posto e área de segurança. No caso, acho que algo que não tinha tanta necessidade de a gente ter. Mas deixa eu ver o mapa de novo aqui. Vamos ver aqui se a gente vai... Olha lá. Você tem... Não sei o quê. Para tomar é necessário 250 e tal. Tem algumas missões aqui para estar fazendo. Eu preciso achar as missões principais aqui, cara. Vou a gente pegar aqui e ir vindo aqui, galera. Eu vou dar uma de logo. Vamos explorar. Vamos explorar aquele local que eu marquei. Só que para isso, eu preciso ver se eu tenho kit de consertar o carro. Vamos lá. Vamos ver se temos kit de ferramenta aqui para estar ajudando o carro aqui. Alto valor de troca, no caso, se a gente precisar. Não, não tem nada, cara. Dá uma olhada. Ah, eu preciso disso? Precisa disso. Essa munição eu vou precisar. Não temos, cara. Não temos. Infelizmente, não temos. E a nossa arma branca ali está danificada. Pegar, equipar, reparar. Temos que construir algo para estar reparando isso daí. Uma oficina, no caso. E os zumbis estão vindo, cara. Ah, ele se vira, mano. Ele se vira. Deixa ele se virando. Se eu disser que eu estou sentindo esperança, vai que isso nos enxerga? Olha lá. Dois de influência e tal. Vamos embora, cara. Quem que está vindo comigo, cara? Não, Batata. Sai daí, cara. Tu está fudida. Vem cá, Batata. Vem cá. Não, não. Sim. Cuidado. Seria. É, mano. Ô, louco. Imagina, Batata tem mais uma missão. Ela morre, cara. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Vamos embora. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar, né? Sobreviver. Vamos tentar correr atrás do Preju. Que isso, cara? Aquele lá está rápido, velho. O que está acontecendo? Aquele lá estava rápido para caramba, velho. O que aconteceu? Nunca vi tanta velocidade dele assim, não, cara. Vamos ver o que nós temos para cá. Vamos andando. É, vamos andando mesmo, metralha. Tu agora se lascou, mano. Eu acho, né? Mano, eu estou dando uma de louco aqui. Estou indo com o carro onde nem se deve, mano. Já peguei uma linha do trem aqui. É vasculhar, cara. Agora é vasculhar. Não tem essa. Precisamos vasculhar a área. Ó, tem lugar aqui. Vou sair fora aqui. Vamos embora. Só estou chamando a atenção de zumbi, cara. E a gasolina nossa, possivelmente, possa ser que não dê para chegar. Não dê para chegar onde a gente precise, cara. Tem um carro ali. Se a gente precisar, já sabemos onde encontrar um carro. Mano. Cara, tem aquele lá que estoura, mano. Eu tenho que fugir dele. Vamos embora. Por que eu estou vindo aqui? Para a gente conseguir... Uma área aqui, cara. Eu vou encostar o carro aqui. Mano, mano. O bagulho não vai prestar, velho. Vai, vai. Boa. Bom, agora é a gente pegar a mira ali. Tentar fazer com que a gente consiga achar alguns locais aí, cara. E agora? Explorando a área aí. Tentar fazer algumas missões. Eu até agora não consegui descobrir como que faz... Como que se pega a missão principal, cara. Agora está tudo aberto aí. Eu queria pegar umas missões. Tipo assim, principal, tá ligado? Eu acho que seria bacana. Todos os lugares espertos. Sim, nada mais para ver aqui. Não tem mais nada para ver, cara. Tomei na tua raqueta, tomei bonito. Vim aqui para explorar, não explorei nada, velho. E zumbi aqui é mato. Bom, já que não temos locais, vamos explorar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha algumas armas, algumas coisas aqui para a gente dar. É o local, tá? Tá bom para a gente tomar, né? Vamos tomar o lugar. Caraca, velho, e agora? Cara, tem muita coisa para explorar aqui. Ou quase nada. Um container de cinco. Esse lugar parece tranquilo. Tem mais outro lugar ali. Tem mais três aqui. Quer dizer, aqui já está tudo os locais que a gente precisa. Parafuso eu estou conseguindo de monte, cara. O negócio é a gente explorar. Sem exploração não temos... Caraca, velho. Eu acho que bala a gente tem o suficiente, não tem? Nada. Volta mais um lugar. Recursos possíveis são bala e comida, né? No caso, para a gente, o suficiente seria mais é... Uma comida, cara. Eu não vou nem pegar essa comida. Abrir a força. Vou abrir a força aqui. Boa. Vamos ver o que que acontece aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí. Tem zumbi ali na frente. Caramba, velho. Se o medidor encher, eu vou contrair o bagulho, mano. Vamos comer esse negócio para encher o nosso life aqui. E vamos pesquisar mais locais aqui. Ah, mano. Caraca, velho. Eu matei ali, não sei nem como. Cara, eu estou tenso aqui, porque a gente fica prestando atenção. Na grande realidade, o bagulho complica, mano. Bom, galera, é o seguinte. Eu estou vasculhando aqui o que dá. Estou tentando fazer algumas coisas aqui. Está difícil de encontrar alguma coisa. Tem zumbi ali, está vendo? Tem zumbi no outro cômodo ali, olha. Estou ouvindo o barulho dele, cara. Só para vocês terem noção. Nada encontrado. Pronto. Cara, eles estão sempre dando essas dicas para a gente estar conseguindo aí alguma coisa, cara. Pacote de cotonete. Vamos pegar. Vamos pegar tudo, cara. Ah lá, alguém precisa de ajuda. Só que para eu conseguir ajuda. Vamos ver aqui onde é que está essa... Vamos lá, vamos terminar essa missão aqui. Indo lá naquele local ali que pedir ajuda. Vamos direto para o nosso carro ali. Caraca, velho. Eu estou bem, bem tenso, mano. Cadê o carro, velho? Está ali. Cara, esses zumbis. Caraca, velho. Vamos vazar daqui que esse negócio não vai prestar, mano. Vamos embora, vamos embora. Saí fora daqui. Segui o fluxo aqui, cara. E agora que eu quero saber, mano. O que vai ter aqui dentro? O cara está precisando de ajuda, mas ajuda em que, cara? O cara quer que eu negocie o quê, mano? E aí, doidão? Vamos falar com o cara aqui. Claro, que negociar. Vamos ver o que você tem. Vamos ver o que ele tem, né, mano? Faça uma troca com o Dani pela arma. Aprender sobre negociar. Vamos ver o que podemos fazer, cara. Vamos negociar isso aqui, cara. Você não tem espaço, mano. Não tem espaço. Comprar e usar, cara. Comprar e usar. É muito, mano. Caramba, velho. Espera aí. Vamos no nosso inventário aqui, mano. Vamos no nosso inventário e vamos dropar isso. Soltar. Boa. Vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos ver o que você tem. Boa. Oficial, veja se tem mais alguma coisa que você queira negociar. Não, valeu. Eu posso encerrar. Vamos encerrar. Beleza. Tchau. Beleza. Estamos aqui com uma arma aqui, dessa, né, no caso. Vamos ver a outra arma aqui. Essa daqui parece ser top, velho. Então, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, cara. É, basicamente, a gente deu uma explorada. Conseguimos falar com o Danny, né? Que é um dos caras aí que, basicamente, aí nos ajudou a conseguir uma arma top. Precisamos conseguir um local, né? Para a gente estar fazendo uma nova base. Conseguir algumas estrelas aí e tal. Eu preciso ver as missões principais. As missões que a gente precisa estar correndo atrás. Deixa eu ver aqui. Não dá para pegar, cara. Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. E o jogo está sensacional, cara. Está valendo muito a pena estar jogando o jogo. E o principal, vocês são demais. Aí, apoiando essa série do jeito que vocês estão, cara. Vamos ver o que dá para fazer aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamia. Com mais um vídeo para vocês. Tchau, tchau.